Lá, lá, iá, lá, lá, iá, lá E convido você pra sambar Vem sambar no vosso samba E convido você pra sambar Lá, lá, iá, lá, iá, lá E convido você pra sambar Lá, lá, iá, lá, iá, lá Quem nunca escutou o som do cavaquinho e do agogô Escuta o que eu vou dizer É a batucada de repente no meu coração chegou Eu sou o samba Rio de Janeiro, São Paulo, Janeiro pra Fevereiro Fico ligeiro e começo o carnaval Se eu tô no samba, o nego se zanga Já falei pro nego que pra mim O samba é paixão nacional Eu sou o samba que corre na veia Que o corpo incendeia e vai pegar você Eu sou o samba Sou eu que te deixo razão pra viver Eu sou o samba A paixão nacional, a beleza desse meu país Quando estou junto a ti Lá, lá, iá, lá E convido você pra sambar Lá, lá, iá, lá, iá, lá E convido você pra sambar Lá, lá, iá, lá, iá, lá Quem nunca escutou o som do cavaquinho e do agogô Escuta o que eu vou dizer É a batucada de repente no meu coração chegou Eu sou o samba Rio de Janeiro, São Paulo, Janeiro pra Fevereiro Ficou ligeiro e começa o carnaval Se eu tô no samba, o nego se zanga Já falei pro nego que pra mim O samba é paixão nacional Eu sou o samba Que corre na veia Que o corpo incendeia e vai pegar você Eu sou o samba Sou eu que te deixo razão pra viver Eu sou o samba A paixão nacional, a beleza desse meu país Quando estou junto a ti a tristeza vai embora Eu começo a sorrir no samba Eu sou o samba Samba Sou eu que te deixo razão pra viver